Show! Obrigado por você, aluno, chegar até esse terceiro módulo, que é o módulo de saciação e privação. Como vimos no módulo anterior, na cadeia de comportamento, uma parte desse módulo, você pode compreender como a cadeia de comportamento desencadeia comportamentos em um indivíduo. E desta forma podemos marcar esses comportamentos, colocar esses comportamentos para obtermos respostas. Agora, através desse módulo de saciação e privação, você vai compreender melhor ainda como vamos colocar as ações para que possamos obter as reações por parte do indivíduo, do cão que você está desenvolvendo, seja ele para o desenvolvimento pet, os problemas com os cães do seu cliente, seja ele para a formação do seu cão de trabalho, o seu cão para utilidade funcional e assim por diante. É importante que você compreenda agora esse módulo passo a passo e veja que ele é outra parte do módulo anterior ao qual você estudou. A partir desse módulo vamos entrar num próximo módulo que será a fisiologia do comportamento, onde você vai compreender como os comportamentos externos aparecem e como vamos controlar e construir um emocional dentro do cão para que possamos obter respostas precisas. Portanto, a partir de agora, boa aula dentro desse módulo saciação e privação. A partir do módulo saciação 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 Obrigado.